Música Olá, muito bom dia pra você em Manaus. São 10 horas, o Boletim Tempo dessa segunda-feira já começou. Nesse domingo, dois concursos públicos foram realizados aqui na capital. Muitos candidatos chegaram em cima da hora e o trânsito ficou complicado nas avenidas próximas aos locais de provas. A Avenida General Rodrigo Otávio, um dos principais corredores viários da Zona Sul de Manaus, estava assim em pleno domingo. O motivo? Dois concursos públicos que foram realizados na manhã e tarde desse domingo. Nessa escola estadual, na mesma avenida, candidatos saíam por volta do meio-dia. Eles haviam acabado de fazer a prova da Universidade Federal do Amazonas. Estava difícil a prova? Bem, pra quem estudou, acho que não estava não, mas eu espero ter ido bem na prova, né? A prova foi tranquila, mas acho que entre 50% a 40% de ausência. Ao mesmo tempo, outros candidatos estavam a caminho desta Universidade da Zona Sul da capital. Foram prestar o concurso da Polícia Federal. Lá, não faltou correria. A uma da tarde, os portões foram fechados. Por aqui, ninguém ficou para o lado de fora. A situação também foi igual pela manhã na UFAM. Devido ao horário, poucos se atrasaram. O resultado do certame da Polícia Federal deve ser divulgado no dia 10 de outubro. Já a UFAM ainda não definiu uma data para divulgar a lista dos aprovados. Vamos ao interior, porque em Parintins, dois homens foram presos, acusados de porte ilegal de arma de fogo e roubo de moto. Tadeu de Souza está na terceira delegacia de polícia e traz os detalhes. Bom dia, Tadeu. Bom dia, bom dia, amigos do Boletim em Tempo. A Polícia Militar prendeu um homem e apreendeu uma arma de fogo neste final de semana aqui em Parintins. Hernando Silva Lima, 58 anos, foi preso pela guarnição da Polícia Militar em Vila Amazônia, distante 30 minutos de barco da sede do município. Populares informaram à guarnição que num bar da comunidade estava um cidadão em atitude suspeita, portando uma arma de fogo. Os policiais foram ao local e, ao revistarem o cidadão, aprenderam um revólver calibre .38 sem munição. Hernando foi apresentado na terceira DIP. Também neste final de semana, a polícia recuperou uma moto roubada e prendeu o acusado. Uma hora após ter furtado uma motocicleta marca Honda Modelo B100, de frente do ginásio de esporte Elisa Sayag, no bairro Emílio Moreira, Caio César Brito Lima, 27 anos, foi preso por uma guarnição da Polícia Militar e o veículo recuperado. A polícia surpreendeu Caio e um rapaz conhecido como Neguinho, tentando vender o veículo furtado. Neguinho conseguiu fugir, mas Caio foi preso e vai responder pelo furto. Eram essas as informações aqui da Ilha Tupi da Barana. De Parintins, Tadeu de Souza para o Boletim em Tempo. Obrigado, Tadeu. Às 10h40 é hora do programa da Comunidade. O Agora, a Lácia Lasmar já está no estúdio do programa. Muito bom dia, Márcia. Quais são os destaques de hoje? Bom dia, Bruno. Tudo bem com você? Um ótimo dia para todo mundo que está acompanhando o nosso Boletim em Tempo. O programa da Comunidade hoje começa às 10h40. Daqui a pouco a gente vai entrar no ar, trazendo já informações de polícia. Infelizmente, um homem foi assassinado. Há traição, literalmente. Um mototaxista atendeu um chamado, pegou o passageiro para levar de um endereço ao outro. Infelizmente, esse passageiro atirou nas costas desse mototaxista. Você acompanha na imagem que do jeito que ele caiu, ele ficou ali com a moto do lado dele, ali perto do corpo. E a gente está trazendo esse destaque de polícia. Infelizmente, chocante, viu? Mais aí um crime bárbaro, né? Um crime de homicídio, infelizmente. A gente também vai trazer informações lá do Alvorada. Um homem também foi perseguido e morto a tiros. E segundo a polícia, a vítima recebeu uma ligação. Essa pessoa que ligou para essa vítima, né? Para esse homem. Marcou um local com ela, com ele, e ele acabou se encontrando. E foi o encontro da morte, literalmente, né? Ele foi assassinado, correu, ainda tentou escapar dos tiros, mas infelizmente não conseguiu e acabou morrendo. A gente também vai trazer notícias do interior. O Bruno acabou de falar de informações lá de Parintins. A gente traz notícias de Benjamin Constant. Um outro homem também foi encontrado morto no bombódromo de Benjamin Constant. É destaque do interior que a gente vai trazer de polícia. Ele foi assassinado igualmente aí a tiros. E não se sabe exatamente qual foi a motivação. E nem a autoria. A polícia vai tentar identificar. Pela pose do corpo, como a gente está vendo aí, pode ter sido uma execução. Ele está meio de joelho, está vendo como é que está a situação do corpo dele? A polícia vai tentar identificar para saber o motivo dessa morte, mas é destaque de polícia que a gente vai trazer. Hoje tem mais uma entrevista, da nossa rodada de entrevistas com os nossos candidatos ao Senado. Hoje quem vem aqui no nosso estúdio é o Luiz Fernando do PSOL, seguindo ali as entrevistas dos candidatos. Lembrando que você tem dois candidatos no próximo dia 7 de outubro de 2018. Hoje a gente recebe o Luiz Fernando do PSOL. Eu quero mandar um alô para todo mundo que está no Facebook, ligado com a gente. A gente também está ao vivo pelo Facebook. Olá a todo mundo do Facebook, ligado conosco. Não se esqueçam de continuar ligados com a gente, porque 10h40 tem o nosso programa da comunidade e eu espero você. Bruno. Obrigado, Márcia. Bom dia. Muito obrigada. A gente troca de assunto porque a gente vai falar de futebol. Olha só, na próxima quinta-feira as meninas do Iranduba, o Hulk da Amazônia, fazem o segundo jogo das quartas de final da Série A do Brasileirão Feminino. Na primeira partida em São Paulo, a equipe perdeu do Rio Preto por 1 a 0. Pouco antes de entrar em campo, algumas jogadoras sentiram um desconforto gastrointestinal e se recuperam. Na primeira partida contra o Rio Preto, o Iranduba perdeu de 1 a 0. O jogo foi na casa das adversárias e seis jogadoras do Hulk tiveram infecção alimentar. Mas mesmo assim entraram em campo. Foi o caso de Gabi, que já está recuperada e mandou um recado para as adversárias. Dependendo de vocês, quem passa mal dessa vez? Elas. Nós vamos com tudo para cima delas e elas têm que se segurar. O jogo de volta acontece na próxima quinta-feira na Arena da Amazônia e o Hulk pede ajuda da torcida porque quer reverter o placar lá de São Paulo. Vamos estar diante do nosso torcedor já aqui pedindo essa força, essa massa que vem à arena para nos empurrar. A postura é outra, o ânimo é outro, vale classificação e nós não vamos deixar escapar essa classificação dentro de casa, não. Se o Iranduba passar, segue para a semifinal da Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. E ontem foi realizada as provas individuais de mais uma etapa da Copa Bianca Maia de Ginástica Rítmica. A competição reuniu atletas de quatro estados da região norte do país. Neste espaço, as meninas ensaiam os movimentos que apresentarão aos jurados. Quando elas entram no tablado, é hora de compartilhar o show treinado minutos antes. Assim foi a Copa Bianca Maia de Ginástica, que começou na sexta-feira. Ontem foram realizadas as competições individuais. É uma alegria enorme, é um prazer enorme ver e uma felicidade ver que aqui dentro desse espaço, que leva o nome da Bianca hoje, a gente realiza uma Copa com o nome dela e tantas pessoas vêm prestigiar. Esta é a terceira edição da Copa Bianca Maia de Ginástica. Este ano, 118 atletas de quatro estados diferentes da região norte se inscreveram e participaram da competição. Para essas meninas, uma oportunidade única de mostrar que tem talento no despor. Precisamos fazer uma política de desenvolvimento da ginástica na nossa região, de maneira tal que a gente possa enfrentar de igual para igual os demais estados do sul, do sudeste, do nordeste, que são muito fortes nessa modalidade. A competição já faz parte do calendário da ginástica amazonense e é realizada no ginásio que leva o nome da atleta medalhista de ouro do Pan-Americano de Guadalajara de 2011. Muitas dessas meninas se inspiram na ginasta. Elas sonham um dia fazer parte da equipe brasileira. E torcida para isso não falta. E nesse final de semana também aconteceu o sétimo campeonato de Cubo Mágico de Manaus. Para quem não conhece, parece algo bobo, mas que pode melhorar o comportamento e a interação social de uma criança. Concentração e raciocínio lógico são essenciais nesse esporte. Sim, isso é um esporte. Tanto que 34 pessoas de 11 a 47 anos passaram o fim de semana na disputa do mais rápido montador de Cubo Mágico de Manaus. O Cubo Mágico surgiu na década de 70, foi criado por um professor de arquitetura húngaro e era um modelo assim, simples, feito de madeira. Hoje em dia, a brincadeira evoluiu tanto que são dezenas de modelos e dos mais variados, formatos geométricos. Formas que, nas mãos certas, são organizadas em segundos. Não é difícil, é bem fácil quando tu aprende e tu já decora os movimentos e já consegue fazer tudo em 40 segundos. O esporte não tem idade. O João Luiz tem 47 anos e veio de Brasília só para competir. Vou aproveitar o campeonato e vou conhecer Manaus. Aí vim, conheci o pessoal, muita gente boa aqui, tudo. O que parece ser apenas uma brincadeira, para estudiosos vai mais além. O praticante aprende raciocínio lógico, análise combinatória, raciocínio espacial e até ajuda a deixar de ser tímido, como aconteceu com o Gabriel, organizador do evento. Antes eu era bem tímido, né? E depois que eu conheci a galera do Cubomático, eu consegui me socializar mais, me expressar melhor. Então, acho que vai muito além do que é uma brincadeira. Muito bom, né? São 10 horas e 9 minutos, o Boletim Tempo termina aqui. Outras notícias às 10h40 no programa agora. Uma excelente semana para você e a gente se vê amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho